Opa, fala, tudo tranquilo? Roma, esse vídeo vai ter um pouquinho de spoiler sobre o Dragons Dogma 2, então se você não quer, você volta depois que você finalizar lá com o jogo. Eu zerei o Dragons Dogma 2, vou colocar entre aspas porque é entre aspas mesmo, o pessoal sempre pensa que depois que você faz a sua escolha lá no dragão, no final, entre aspas, o jogo termina e não é assim que funciona. É a mesma coisa do Dragons Dogma 1, você chega lá e você tem algumas opções de final e vai para o post-game, ou seja, a história continua, não termina ali no dragão, tem ainda um pedaço da história para continuar. A Capcom faz isso com alguns jogos, que de cabeça eu lembro o Dead Rising, por exemplo, também tem uma coisa parecida, é o primeiro que vem na minha cabeça aqui. Você tem duas partes, a história racha em duas partes. Ficou um pouquinho escondido, né? O post-game ficou um pouquinho escondido, ele só ativa se você fizer um final específico que é usando a Espada Vil em português, é God's Bane. Em português é Espada Vil, se você usar lá no coração do dragão, quando você estiver voando, você vai lá para o coração do dragão, está voando, usa God's Bane, é um terceiro final que dá continuidade à história. Ficou um pouquinho escondido, porque eu terminei e o jogo voltou para a tela inicial e deu lá a opção de no game, mas eu falei, cadê o resto do jogo? Cadê o resto? Ficou faltando aqui, então, voltei no save game lá e fiz de novo com o outro final, para poder então habilitar esse post-game, que é a continuação da história ali. Eu não passei tudo neste post-game, nessa segunda parte da história, mas eu reparei que eles implementaram um modo hardcore. O modo hardcore que eu digo é um modo de jogo hardcore mesmo. O que acontece é, você está lá fazendo as coisas, se você morrer, você volta para o começo do post-game. Você volta exatamente, perde o progresso, o progresso é perdido, e você volta ali para o ponto inicial do post-game, depois da escolha com o dragão. É um modo hardcore ali, você não vai perder o progresso inteiro da campanha inteira, mas você volta, perde o progresso dessa segunda parte, volta ali para o começo e tem que andar. Tem que fazer tudo de novo, o progresso é deletado. Não acredito que vai agradar a maioria isso, e eu ainda acho que a maioria está parando no dragão e aí não volta mais para o jogo, dá como se estivesse finalizado. Aconteceu no primeiro jogo, e vai acontecer aqui também, no dragão e no dragão e no dragão, mas eu particularmente acho muito fera, e lá no whatsapp deixaram até a sugestão que podia apagar o progresso inteiro para você começar o jogo desde o começo. Aí ia ser fera mesmo, ia ser fera mesmo. Porque a primeira parte do jogo ia ter muito mais peso, você ia ficar muito mais ligado para poder na hora de entrar no post-game, entrar bem fino, que é para não morrer, entendeu? Mas eu acho bem fera o que eles fizeram aqui com relação a esse fim, né, essa segunda parte que morreu, volta. Se você já chegou aí, deixa na seção de comentários o que você acha do modo radical aqui. A gente tem um item que se chama Wake Stone, a vitalita, que permite ressuscitar uma pessoa. No caso a gente pode, se tiver no inventário, dá para ressuscitar a gente mesmo. É uma das soluções aí, vou colocar uma solução entre aspas, né, é uma das formas que você tem para poder não ter que voltar tudo para o começo, né, do post-game. Você pode usar a vitalita para poder levantar ali na hora, se tiver muito apertado você foge, sei lá, usa uma ferestone, faz alguma coisa, entendeu? Mas para não perder o progresso, vitalita. Durante a campanha, a gente ganha um item, a campanha principal, as missões principais. A gente ganha um item que permite localizar o fragmento de Wake Stone no mapa, então, aumentou um pouquinho. A primeira vez que eu passei, eu olhei, para que eu quero essas Wake Stone? Para que eu quero? Agora eu sei, para que eu quero? Então, esse item aí, que localiza os fragmentos, teve a sua importância um pouquinho aumentada, era um pouco mais importante do que eu imaginei. Então, você usa ele, vai aparecer lá no minimapa, né, os ícones, para você pegar os fragmentos e tal. Então, juntar o máximo de Wake Stone que for possível antes de ir no post-game, para você ter alguma forma de resusitar, não ter que fazer tudo de novo. Existe uma outra opção de vitalita, que é até mais fácil, muito mais fácil, na verdade, só que é um pouco mais dolorido. Você pode ir lá na lojinha de cash da Capcom e comprar as Wake Stone lá na loja de microtransação deles. Se eu não me engano, é compra única, não sei, porque eu não comprei, não pretendo comprar. Acho que é compra única e tem cinco lá, daria seis. Tem cinco, daria trinta reais comprando todas, que é seis reais cada uma. Mas, sinceramente, eu não sei se é compra única, se você pode ficar comprando, se você quiser comprar mil, não faço ideia. Mas tem lá, na lojinha de microtransação da Capcom, as vitalitas para o post-game. Essa é uma das opções. Então, é isso, é um vídeo rápido aí, porque durante a live stream falaram que não tinha post-game e tal. Está bem escondido, né, mas tem sim. Eu ainda não fechei o bagulho inteiro. Então, a gente se fala na próxima. Um abração, falou, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho